Eles aí ó, um deles foi preso por desacato, ainda foram pra cima da polícia, pra desacato, xingando a polícia, começaram a protestar com o policial, esculhambar com a polícia aí, jogaram pedra no camburão, jogaram cerveja, olha aí a cena aí ó, é por conta dessa cena aí, Verli, você é contra de que sou agora, agora não é hora, não é momento disso aí, sabe por quê? Por trás desse jovem aí, tem o pai dele que vai perder o emprego, se o comércio fechar, é o pai dele que se lasca logo de uma vez, desculpa pelo termo aí ó, se o comércio fechar, é vôzinho que não vai trabalhar, é mãe que não vai trabalhar, daí eu acredito que 50% aí, talvez, ó, mais que 50%, depende da renda de quem trabalha, de quem tá em casa. Se o comércio fechar, enquanto eu vejo aqui, um garçom brigar pro restaurante, tá aberto, enquanto eu vejo aqui um músico brigar pro restaurante, tá aberto pra ele fazer uma música lá, enquanto eu vejo um cozinheiro com a mão na cabeça, eu vejo isso aí ó, aí são os filhos dos cozinheiros, dos garçons, até mesmo de músicos, pô tá aí, é a liberdade sem responsabilidade. E infelizmente a cena é essa, eu conversei ontem com a proprietária de um restaurante, ela disse, Erli, pelo amor de Deus, manda o povo usar máscara, manda o povo usar máscara, o povo tá indo lá pra escadaria da Penha, viu Júlio César? Eu vi, eu vi ontem, a escadaria da Penha, o povo descendo sem máscara ontem, eu vi, ninguém me disse não, quem viu fui eu, com meus olhos, que um dia a terra vai comer, que demora muito pra comer. Eu vi ontem, é liberdade com responsabilidade, se a gente não tiver liberdade, se a liberdade for desse jeito com irresponsabilidade, vai fechar tudo. Tudo isso só vai acabar, tudo isso, pode adiantar, tudo isso só vai acabar quando vacinar todo mundo, mas não tem vacina, fazer o que caramba, e agora? Eu falo pra vocês, sabe por quê? Sabe qual é a minha preocupação? Sabe qual é? Porque do jeito que muito empresário tá me vendo agora, do jeito que muito trabalhador de cozinheiro, de cozinha, depende do sustento, vendedor de loja, ó, volta pra mim aqui, ó, do jeito que um vendedor de uma loja, eu vende sapato, depende do emprego, eu dependo da empresa pra tá divulgando aqui também, hein? Eu não tenho ganha-posta, toco de político não, aí quando eu vejo uma cena dessa, eu boto logo a mão na cabeça, porque eu lembro da escola dos meninos que eu tenho que pagar em casa, ou você não lembra também? Quantos empresários que estão me assistindo aqui agora, estão com a mão na cabeça, ai meu Deus do céu, vendo uma cena dessa, ai meu Deus do céu, ó, é bonito, é, eu sou contra agora, no momento de agora. Está em decreto, em vigor, pela prefeitura de João Pessoa, com novas medidas.